Salve, seja bem-vindo. Nós estamos aqui nos estúdios da Jovem Pan no Planalto Central do país e falando exatamente de política. Uma semana importante na política nacional aqui, mas as eleições municipais é que estão na frente. São eleições importantes que definem as bases para 2026. E a política, você sabe, define a sua vida, a casa que você mora, a escola dos seus filhos e a projeção de futuro. Hoje a conversa será muito boa. Um político que veio lá de baixo. É da área de comunicação, foi vereador, deputado federal e agora senador da República. Senador Marcos Rogério, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Jovem Pan, líder da oposição no Senado Federal. Uma responsabilidade importante, líder da oposição? Zé Maria Trindade, prazer participar com você, estar aqui na Jovem Pan mais uma vez. Uma honra, quem diria, né? Alguém que nasceu lá no setor rural de Giparaná, no estado de Rondônia, hoje está no Senado e ser o líder da oposição. Para mim é uma honra servir ao Brasil, servir ao meu estado de Rondônia. Prazer estar com você. Pois é, o prazer é meu e muito bem, cortado, muito bem comentado. Líder na Venezuela, líder de oposição, que não é um emprego bom, né? Líder na Venezuela. Líder na Venezuela não é... Líder da oposição, do governo não é o Sebastião. Lá não, né? Porque lá é o seguinte, lá do líder da oposição ao candidato a presidente, tudo, agora a última ordem de prisão. Lá não é fácil. Se bem que ser líder da oposição aqui no Brasil não está sendo muito diferente nesses dias, não. Nós estamos vivendo períodos... Como é que é a pressão aí, Sebastião? Complicados, né? Olha, assim, é um ambiente de muita tensão. Zé Maria, o Brasil está vivendo já há algum tempo uma polarização política. Primeiro que o Brasil, até pouco tempo atrás, não sabia distinguir o que era direita e o que era esquerda. Durante muito tempo o brasileiro votou em candidatos. Achava que o PSDB era direita. Não, achava lá atrás. Lá atrás achava que o PSDB era direita brasileira. O PSDB nunca foi um partido de direita. Mas durante muito tempo o brasileiro... Social-democrata. É, o brasileiro votou pensando. Inclusive eu. Enfim, mas na época você tinha. Ou era o PT ou era o PSDB. Então essa era a opção do brasileiro. Agora não, né? Não, hoje não. Então eu acho que com a chegada do Bolsonaro no cenário político, depois da ascensão dele como deputado e se transforma em candidato à presidência da República, esse debate aflorou, né? O senso patriótico nos brasileiros voltou, né? Você teve de volta esses valores, o patriotismo, né? As pessoas passaram a dar mais valor ao verde e amarelo, à bandeira do Brasil, ao hino nacional. Tudo isso foi alimentado com a chegada do presidente Bolsonaro ao poder. E só que de lá pra cá também você teve uma situação que é algo muito perceptivo, né? Hoje você tem um extremo ou outro extremo. Ou você é direita e aí eles chamam a direita de bolsonarista, né? E nem todos que são da direita são bolsonaristas. Tem gente que é da direita e que não é bolsonarista, né? Mas é direita, defende os valores, os princípios, né? Que a direita liberal defende, né? Ou então alguém que está ali no campo da esquerda e aí a figura principal da esquerda é o Lula. Então não tem espaço para a chamada coluna do meio, né? O famoso centrão, né? Que ao longo do tempo ele dominou a cena política, hoje ele é olhado quando alguém fala assim, ah, o fulano é do centrão. Isso é quase um xingamento. Embora no âmbito político seja o presidente da república de um espectro político ou de outro espectro político, ele não consegue governar sem ter essa participação, sem ter esse diálogo com quem faz parte desse centrão. Eu costumo dizer que o centrão é igual o Mula Sem Cabeça, né? As pessoas dizem, não existe. Você nunca vai encontrar aqui no Congresso uma plaquinha, escritório do centrão, gabinete do centrão. Você sabe que ele existe. Não, o centrão não existe, mas a sombra, né? Igual a Mula Sem Cabeça. Você sabe que ele existe, mas você nunca... Ah, eu sou. Então... Mas é uma força importante. É. Então essa polarização de lá e de cá, ela acabou criando também esse ambiente, que é um ambiente... É um ambiente mais... Eu tenho que ter cuidado com essa palavra, mas é um ambiente mais hostil. É um ambiente de um debate mais acalorado. É porque o momento político exigia exatamente essa separação, né? Esse freio de arrumação. Ele exigia lá atrás, mas passado o momento político lá atrás, ele não se encerrou. A fase eleitoral, ela foi encerrada lá atrás, mas depois quem ganha o governo naquele momento, dentro das circunstâncias que todos nós sabemos, conhecemos, com todos os questionamentos feitos, não teve a capacidade de chegar no governo e construir uma agenda que foi aquela que ele pregou na eleição. O governo da pacificação e tal, do diálogo, né? Não conseguiu construir pontes de diálogo com ninguém. Pelo contrário, ele chega ao poder e escala uma revanche, uma postura vingativa, revanchista, e isso acabou por causar um efeito colateral. Mas a oposição não tem diálogo? O senhor não conversa com o governo? Não, a oposição tem diálogo. O que a oposição não faz é abrir mão dos valores que ela defende. Valores, princípios, isso não se negocia. Agora, a oposição não faz oposição ao Brasil. Nós fazemos oposição àquilo que faz mal ao Brasil. Mas nós defendemos o interesse nacional. Diferente do que o PT fazia quando o Bolsonaro era presidente, diante de um tema que era bom para o Brasil, porque era do Bolsonaro, porque era do governo Bolsonaro, o PT votava contra, encaminhava contra, fazia um debate acalorado para se posicionar contra, para não dar o crédito para o presidente Bolsonaro. A oposição, hoje, ela não tem essa postura. O senhor vive dizendo, e eu acho muito importante, que o Brasil precisa de estadistas, líderes. Por que o senhor cita o Caxias, Duque de Caxias? Porque eu acho que ele foi um pacificador que conseguiu construir num ambiente de muita tensão, pontes entre extremos. Ele conseguiu unir ali, naquele momento, extremos. Com seriedade. Com seriedade. Com seriedade. Com seriedade. Mas foi tão sério que deu certo. Então, o Brasil hoje, eu acho que é impossível você desfazer. O senhor acha que não estão pensando o Brasil como um todo? Eu acho que todos pensam o Brasil. Mas quando você pensa o Brasil, cada um dentro do seu campo político, sabe? Dentro do seu... E aí você tem uma linguagem que quem estuda redes sociais, quem estuda movimentos, a ciência política hoje está tendo que revisitar alguns conceitos. As chamadas bolhas, os grupos de influência da política, se você ficar dentro do seu grupo apenas, e discutindo, e debatendo, e dialogando apenas para aquele campo político, sem a capacidade de dialogar com o outro lado, você não consegue vencer os problemas que nós temos hoje. E eu não estou falando de abrir mão de princípios, de valores, porque tem assunto que ele é suprapartidário. Tem valores, tem princípios que está acima dos partidos, está acima das pessoas. Sabe? Quando você trata, por exemplo, da questão da liberdade. A liberdade de expressão, o direito de ir e vir, as garantias constitucionais que cada cidadão tem. Esse não pode ser um tema da direita ou da esquerda. Esse é um tema que está acima dos partidos, está acima das ideologias. Sabe? Então, quando eu digo que o Brasil precisa, nesse momento, de alguém que tenha a capacidade de pacificar o país, quem deveria... Zé Maria, repito para você. Quem deveria trabalhar isso, sobretudo, é quem está no poder. Quem assume o poder, ele tem o papel de governar. Ceder... E governar não apenas para a sua bolha, para a sua base eleitoral, ele tem que governar para todos. E aí é preciso de fazer gestos. Sabe? Você não vê nenhum movimento de pacificação. Pelo contrário, o tempo todo, como é um governo que fracassa nas pautas que são mais importantes, ou seja, qual é a pauta mais importante do país? A pauta econômica. Você não tem desenvolvimento educacional, você não tem desenvolvimento na área de segurança pública, você não tem desenvolvimento na área de saúde, você não tem desenvolvimento... Se você não tiver uma agenda econômica positiva, se o Brasil vai mal na economia, todas as áreas do governo acabam sofrendo as consequências, porque você arrecada menos, porque você não consegue entregar aquilo que você tem que entregar. E aí o governo fracassa por quê? Porque a receita dele é errada. A ideia do governo, a lógica do governo é a taxação. A receita no sentido de projeto, né? Falando em receita no governo, já é arrecadação. Não, esse governo só pensa em arrecadar. Eu digo o seguinte... Esse que é o problema. Aumenta a arrecadação, automaticamente aumenta o gasto. Então, a conta é que não fecha. Mas a questão, você deve aumentar a arrecadação. Eu defendo o aumento da arrecadação, mas a partir da melhora da atividade econômica. Que é natural. Que é natural. Ou seja, se o nosso povo está enriquecendo mais, está produzindo mais, está faturando mais, está ganhando mais, é natural que o país, que os governos arrecadem mais. Pois é, senador. Nós estamos vivendo um momento da economia em que os números são até positivos. Redução do desemprego, PIB aí acima da projeção. Mas no dia a dia a coisa é complicada. É muito, é pouco salário para os preços das coisas. O que está acontecendo? O dinheiro de compra do brasileiro está caindo, Zé Maria. Você vai no mercado... Os números são positivos. É, assim, os números que são apresentados, eles pintam um cenário que não é o cenário real do brasileiro. Mas o senhor duvida dos números? Eu olho para a vida real. Eu vou no supermercado, eu vejo como é que está. Eu vejo como é que está. Eu falo com o comerciante. Sabe? Todo mundo reclama. Eu estou conversando, está todo mundo reclamando. Eu sou do agro, a minha base é o setor produtivo. Eu estou lá, eu sei como é que está. Eu sei como é que estava. Quanto custava a rouba de boi, sabe, no momento de auge do governo do presidente Bolsonaro? Depois veio pandemia e tantas coisas. Mas ainda assim, nós chegamos lá para Rondônia, bater a casa dos R$300,00 a rouba. Agora, mais recentemente, caiu a casa dos R$140,00 a rouba do boi. Isso tudo impacta a economia das famílias. E um detalhe, quando o preço estava lá em cima da rouba do boi, quem ia no supermercado pagava, na carne que ele vai comer em casa, um valor. A rouba do boi despencou o preço. Ele vai no supermercado, não caiu na mesma proporção. Ou seja, ele continua pagando caro. Ou seja, tem alguém ganhando muito, enquanto alguém está sofrendo as consequências de uma política econômica desastrada. Então, assim, eu tenho dito o seguinte, você falou, fazer oposição lá na Venezuela é mais complicado. Lá não tem ambiente para oposição, porque lá é ditadura. E numa ditadura você não tem oposição. Agora é mais escancarada. Escancarada, um troço, enfim, fraude de A a Z, um processo eleitoral corrupto e tal. Agora, no Brasil eu tenho dito o seguinte, o papel mais importante da oposição aqui, o primeiro papel é não atrapalhar o governo a se auto-sabotar. É um governo que... Está errando, senador? Está errando muito? O tempo todo. Assim, é um governo que bate cabeça, é um governo cheio de ilhas. Cada setor do governo tem uma ilha que não se comunica. E batendo cabeça. E me dizem também que são ministros fracos. Não tem como defender o governo, não tem força. E sem falar que daqui a pouco vai começar a explodir tudo aquilo que a gente já viu no passado. Sabe? Porque as denúncias começam a chegar. Então, agora, o ponto. Recentemente nós discutimos no Senado a questão da desoneração. Nós votamos, aprovamos, o governo vetou, nós derrubamos o veto. Depois eles judicializaram. Não, teve uma medida provisória e deu uma medida ainda. Aí mandam a medida provisória, em total desrespeito ao Congresso. Então, assim, é o governo se auto-sabotando. Aí depois constrói-se o entendimento para uma saída, pelo menos temporária, para a questão da desoneração. Aí o governo pega essa solução que está sendo criada pelo parlamento e embute nela aumento de carga tributária. Como é que você aceita? Você está discutindo desoneração. E aí você coloca dentro dela a taxação do rendimento do capital próprio. Ou seja, você aumenta de 15% para 20% do imposto de renda. Agora mirando no lucro líquido. É. E agora a CSLL está sendo as duas coisas. A taxação sobre o lucro do capital próprio e sobre o lucro líquido. Colocar as duas na peça orçamentária. Ok, aí é uma oportunidade que nós vamos poder discutir na comissão de orçamento, eu faço parte, depois no plenário. Mas eles tentaram fazer isso já na discussão da desoneração. Então, assim, é um governo que, do ponto de vista econômico, é desastrado. E talvez para poder tirar o foco de atenção daquilo que realmente impacta a vida dos brasileiros, aí é um governo que está o tempo todo no campo ideológico, no embate. E por isso não há movimento de pacificação. E agora tem um debate bom sobre a indicação do presidente do Banco Central, o Galípolo. Sai lá em dezembro o Campos Neto, que fez um bom trabalho e é reconhecido internacionalmente, e entra um indicado pelo novo presidente da República. O presidente do Banco Central tem mandato fixo, não coincidente com o mandato do presidente da República. Qual será o papel da oposição nessa sabatina? Bom, o mandato do presidente Campos Neto termina no dia 31 de dezembro. Ainda tem tempo até lá. É um presidente realmente... Está marcado para o dia 8 no plenário principal. Está marcado para o dia 8 de outubro. Depois das eleições. É. O Campos Neto foi um presidente reconhecido no Brasil e fora do Brasil. O premiado, inclusive, foi um bom presidente. E o que o Congresso fez em dar autonomia ao Banco Central, para mim, foi o grande acerto. Agora, o que me preocupa na indicação do presidente Lula com esse nome, que é o nome do mercado, não é o nome em si. Porque a gente tem observado o comportamento, a atuação dos indicados do presidente Lula no Banco Central e eles têm seguido a linha do próprio Campos Neto. As decisões anânimes, não é? O presidente Lula tem feito uma retórica de ataque ao Banco Central, de ataque ao presidente Campos Neto. Mas quando você vai ver a votação dos que foram indicados pelo próprio Lula, estão justamente na mesma página, na mesma sintonia do Campos Neto. Então, o que me preocupa aqui não é o nome em si. Nós vamos ouvi-lo, nós vamos sabatiná-lo e aí terá a votação no plenário. O que preocupa aqui é quem o indicou. Porque o Lula pregou o tempo todo contra a autonomia do Banco Central, dizendo que o presidente do Banco Central tem que baixar juros e essa retórica de que o Banco Central tem que baixar a qualquer custo, artificialmente, é preocupante. Porque eu me lembro, na época do governo passado, quando o ministro ainda era o ministro Mantega, como é que a economia ficou quando havia a intervenção do governo no Banco Central e na política econômica, na questão do Copom. Então, esse ponto é o ponto de preocupação. Me parece ser uma pessoa que tecnicamente acompanhou, tem um alinhamento com a pauta do atual presidente do Banco Central, mas quem está o indicando tem feito uma pregação contra a linha adotada pelo Banco Central. Isso é que me preocupa. E ainda nessa linha econômica, o Senado está discutindo a regulamentação da reforma tributária. A reforma tributária já tem a emenda à Constituição, que foi aprovada e promulgada, e agora o detalhe, o pente fino. E vem através de uma lei aprovada na Câmara e que agora está no Senado. A tendência é de mudança, né, pelo que isso... Zé Maria Trindade, talvez esse seja o tema mais importante que o Senado vai discutir agora, nesse segundo trimestre. Primeiro que eu penso que é uma reforma tributária que foi feita de uma forma que ela vai ter que ser reformada antes mesmo de ser implementada. Eu acho que foi um equívoco. O parlamento está fazendo uma reforma tributária para o Brasil com um modelo que se aplicaria a uma França, talvez uma Inglaterra, Austrália, mas o Brasil é um país de dimensão continental. Mas onde o senhor acha que está errado? Eu, assim, o Brasil foi conceito... Quando você criou o sistema tributário nacional... Esse é maranhado de leis. Bom, primeiro, há um ponto comum aqui, que nós precisamos reformar, isso é um ponto comum. A questão é que reforma nós estamos produzindo e qual vai ser a consequência dela lá na ponta. Porque você tem... A realidade do Brasil é uma realidade diferente para cada região. A realidade do Nordeste é uma, a realidade do Norte é outra, do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste. Então, você não pode fazer uma reforma tributária sem considerar as peculiaridades regionais. E aí você cria um modelo onde você coloca o Brasil como um player de competição internacional. Mas você deixa de considerar a realidade de uma unidade da federação que precisa sobreviver. E aí você tem, por exemplo, lá no meu estádio Rondônia, algumas empresas grandes que competem nacionalmente e internacionalmente, mas que a partir desse novo marco regulatório, desse novo marco legal tributário, essa empresa só tem uma opção. É sair de lá e ir para uma região onde ela vai ter condições de competir. Porque lá ela não sobrevive. Ah, não, mas aí criar um fundo de equalização do ponto de vista dos estados, em termos de perda de arrecadação, eu acho que é um caminho de solução até aceitável. Agora, do ponto de vista da empresa que está nessas regiões e que, para isso, gozam de benefícios tributários para estar lá, para torná-las competitivas no plano global, isso é uma grande interrogação. Não sobrevive. Isso que eu sou, por exemplo, de um estado que tem o quê? Um milhão e oitocentos mil habitantes. Quase dois milhões de habitantes. É, quase o tamanho de Campinas, por exemplo, uma cidade de São Paulo. Campinas é um pouco menor em termos de número de habitantes. Como é que é o funcionamento de um estado de um milhão e oitocentos mil habitantes? Ele é mais fácil de ser gerido? Eu acho que, assim, você tem desafios que são maiores. O desafio logístico, por exemplo. Nós estamos lá no extremo do Brasil. Então, nós temos um desafio logístico. Nós temos uma única rodovia, sabe? Para ir para lá é complicado. Para ir para lá é complicado. O senhor enfrenta dificuldade. E aí, pegando o gancho da reforma tributária, a pessoa que está lá, o custo para ele estar no estado de Rondônia é maior do que para quem está lá no estado que você mencionou. Para quem está numa região, por exemplo, da cabotagem. Os produtos que chegam num carro, para chegar lá, ele andou no Brasil. Vai custar mais caro. Vai custar mais caro. Então, assim, é um estado menor, com problemas e complexidades como em qualquer outro estado, mas o desafio competitivo nesse estado é maior do que em outros. Então, é preciso que, quando se faz a reforma tributária, é preciso levar em consideração essas questões regionais. O governador administra quanto do território em termos quantitativos? Porque ele, basicamente, tem uma parte grande de florestas e parques. É, Rondônia, assim, 80% da floresta na Amazônia Legal legalmente tem que ser preservada. Rondônia, se você considerar as áreas de preservação, as APPs, se você considerar os parques nacionais, estaduais, as florestas que são públicas, nós temos mais de 80% de área preservada. Aí sobra para administrar ali? 20%, 20% da área, não chega a isso. 20% da área. Agora, nós produzimos muito. Sim, aí, mesmo assim, o governo tem responsabilidades com os ribeirinhos, com os moradores. Nós temos comunidades ribeirinhas, nós temos cidades ainda em regiões mais isoladas, distritos isolados. Nós temos uma 319. Você vai em todos os municípios? Vou, vou. Lá em Rondônia são 52 municípios e mais os distritos. Alguns completamente só avião. Distritos, tem distritos que só chegam de avião ou de barco. Cidades, não. Cidades, Rondônia está toda conectada com rodovias. Então, essa logística já existe. O que nós não temos hoje, por exemplo, e agora nós estamos com um problema. A 319 que sai de Rondônia e vai até Manaus é a única via possível para você chegar de carro lá. Não tem pavimentação. E há uma campanha do governo para não deixar pavimentar. Recentemente, o Ministério do Transporte anunciou, não, vamos pavimentar. Lá no governo do presidente Bolsonaro, nós avançamos num trecho. O ministro Tarcísio, na época, tocou um trecho da rodovia. E tem a parte que é chamada o Meião, são mais de 400 quilômetros, que não tem asfalto. O governo, o ministro dos transportes, disse, não, nós vamos pavimentar. Aí veio a Marina Silva e disse, mas não é bem assim. E aí vem embargos, vem impedimentos e está lá travada novamente a 319. Isso impede o desenvolvimento da região, é complexo demais. Impede totalmente. Agora, por exemplo, o Rio Madeira não está navegando. Então, toda a parte de navegação de cargas e de pessoas de Porto Velho até Manaus, nesse momento, está comprometida. O senhor tocou num assunto muito importante aqui, sobre esse projeto de regularização. Houve um momento em que se chamou o povo brasileiro para ocupar a região. E aí houve a distribuição de terras, famílias inteiras se deslocaram para lá, enfrentaram lá uma área muito hostil, mas firmaram residência. E, em vez de documento, deram posse. E até hoje, nós estamos falando ali do governo Geisel, a distribuição de ocupação e da Transbrasil, da tentativa de unir o Brasil. Havia ameaça, ameaça é real. E agora, por que a dificuldade de regularização de título? Zé Maria, esse talvez seja um dos maiores desafios. E aí não é só Rondônia. É Rondônia, é Amapá, é Roraima, é o Pará. Os estados da Amazônia brasileira ainda carecem muito de regularização. E Minas também tem muitos. Também. Eu acho que o Brasil tem um problema com regularização. E a gente tem tido, assim, no governo passado, nós conseguimos avançar muito com regularização. Mas existe um tabu sobre a regularização. Toda vez que você tem uma proposta de ampliar a regularização, tem muita gente que vem que estão querendo regularizar a terra de grileiro e tal. Agora, qual é a questão? Você mencionou aqui, houve uma época em que o governo federal chamou, convocou os brasileiros para essa região. O lema era integrar para não entregar. Isso. Em razão das especulações internacionais. Só que as pessoas foram para essas regiões sem infraestrutura, sem condições, enfrentando malária, enfrentando, assim, um desafio monumental. Muitas famílias não conseguiram ficar nessas áreas que foram entregues pelo governo na época. E aí, aquela posse, ela foi dada e tinha lá as chamadas cláusulas resolutivas. Então, se você não cumprisse as cláusulas resolutivas, essas áreas voltariam a ser áreas públicas. Então, muitas dessas áreas que foram ocupadas, desenvolvidas e hoje são áreas de fazendas, hoje é considerada área pública em razão dessa situação, das pessoas não terem ficado. São as áreas devolutas. Exato. Então, o que você precisa fazer hoje? Você precisa fazer a regularização de todas essas áreas. Eu vou fazer uma afirmação aqui. Eu sou relator do projeto de lei, o 510, que está no Senado, e que trata justamente da regularização dessas áreas. O maior programa de proteção ambiental é regularização fundiária. Regularização. Porque você coloca no CPF do cidadão, você sabe quem é dono. Se ele mexer na floresta, você tem controle. Então, o melhor ambiente para quem quer desmatar fora da lei, queimar fora da lei, é o que tem hoje. E, deputado, na área urbana, nos municípios, houve uma lei, o Estatuto das Cidades, que permitiu a regularização em larga escala no Brasil e isso é muito importante. Mas, no momento, vamos mudar um pouco de assunto, porque o grande debate se transformou, é essa história aí do X e das plataformas digitais. A Câmara tentou regulamentar as plataformas, não conseguiu. As plataformas pressionaram e venceram. E agora as próprias plataformas estão procurando o Congresso para tentar regulamentar. Porque descobriram que a aplicação do judiciário pode ser até muito maior do que uma possível regularização das mídias através de lei, né, para entender. A regularização, a regulamentação, ela dá sinais. Você pode ir daqui até aqui. Sem essa regulamentação, dá ao judiciário a possibilidade de ir até onde ele quiser. Pode suspender, pode punir funcionários. Então, a regulamentação pode funcionar como proteção. Como o senhor acha que o Congresso deve encarar aí essa regulamentação? Se o senhor acha que deve regulamentar as plataformas digitais? O novo mundo da comunicação. Zé Maria, eu participei do debate do novo marco civil da internet. Na época, o nosso grande debate lá era a liberdade de rede. Com o Molon, né, era o relator. É, o Molon era o relator. Nós fizemos esse debate. Hoje, a gente está vivendo um momento de apagão de garantias. A liberdade está sendo relativizada. E para mim, é o arrepio da lei. Não há amparo para você praticar censura e censura prévia. Uma coisa é você atacar um conteúdo de alguém que, de repente, escreveu ou publicou algum vídeo com conteúdo criminoso. Então, você vai lá e olha. Essa matéria aqui, ela está atingindo a honra de alguém ou ela faz apologia a isso ou aquilo. E você censura aquele conteúdo em razão... Aí seria a justiça. Isso. Ok. Agora, outra coisa muito diferente é você ir numa página, num perfil social ou num meio de comunicação, ainda que das redes sociais, e você suspende, sabe, o funcionamento daquela rede ou daquele perfil. Isso é censura prévia. O que eu defendo? O que eu defendo é que a gente tenha mais clareza e, de repente, até o endurecimento da lei penal para o caso daqueles que extrapolam na sua liberdade. Para mim, a regra tem que ser a liberdade. Eu sou contra a regulamentação. E a identificação do usuário? Eu sou contra a regulamentação. Eu acho que o principal controle tem que ser feito pelo usuário. Mas o usuário não é dono da plataforma? Não, mas o usuário, ele recebe o conteúdo. Ele recebe o conteúdo. E posta. E pode postar. Agora, o que a gente tem que ter é, para aquelas condutas que representarem crimes, você ter penas específicas para quem pratica crime. E não criar um mecanismo para controlar, seja a produção, seja o acesso. A identificação do usuário, senhor é a favor? Esse é um tema que a gente vai ter que discutir com mais profundidade. Eu defendo, em regra, a liberdade. Porque a Constituição fala da liberdade de expressão, logo ali no artigo 5º, no início. A regra é a liberdade. Liberdade de expressão, vetado o anonimato. Aí é um outro ponto. A legislação já trata disso. Não, a Constituição. A Constituição já trata da liberdade e ela veda o anonimato. Então, você já tem previsão constitucional para isso. O que eu penso que é possível construir, de repente, é uma legislação que faça um enquadramento para quem age fora da lei. E não criar um modelo de controle. Sabe? Eu sou contra. Veja, você tem, antigamente você tinha, aí ainda tem algumas redações que ainda tem a figura do ombudsman. Sim. O que faz a crítica interna. É um autocontrole, né? É, um autocontrole. Hoje, o que estão tentando fazer é criar essa figura, que é do autocontrole, como se fosse uma figura pública. Você não pode pegar a Agência Nacional de Proteção de Dados, ah, eu vou criar, porque dentro do projeto de lei da inteligência artificial, tentaram criar uma figura que faria esse controle dentro da Agência Nacional de Proteção de Dados. Nomeado por quem? Pelo presidente da república. Olha isso. Nomear. É, seria tipo uma agência reguladora, né? Não dá para você colocar na mão do governo. O governo não pode ser censor de ninguém. A regra tem que ser a liberdade. Agora, quem abusa da liberdade, então a gente precisa ter uma legislação clara que puna, que enquadre quem abusa da liberdade e pratica crimes. Eu acho que já tem previsão para isso, mas de repente seja possível construir uma atualização nessa legislação. Mas regular, restringir a liberdade, eu acho que é um retrocesso que é incompatível com o Brasil. É isso aí, senador. A regulamentação forma um poder muito forte, inclusive de contenção. Muito obrigado. Nossa conversa foi muito boa. E olha, obrigado a você e fiquem com Deus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Até a próxima. Obrigado.